Esse é o canal dos fofos, caralho só lançar brava As doidas e feitinha louca, tudo pra sentar no pau Senta, senta 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 no pau Como as loiras do morro do samba, transa as loiras do pombal Transa as loiras do pombal Como as loiras do morro do samba, transa as loiras do pombal Vira, 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 vem me pirando Vira, 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 vem me pirando Vira, 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 vem me pirando Tô trazendo as loiras do pombal Só que o Diego e o Rota, transa o nome do grau A gente dá a ver de minha boca, tudo pra sentar no pal Como as loiras do morro do samba, transa as loiras do pombal Vira, 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 vem me pirando 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 Vira, vira, vem me pirando